Se inscreva no canal. Eu acho que o Campeonato Gaúcho não quer ganhar J.B. Eu acho. Pra mim, o Galchão tem 11 rodadas iniciais. Por que tu faz vídeo sobre o Campeonato Gaúcho no teu prestigiadíssimo canal, que é o Real Madrid emparelhado com o do Baldassi, que é o Barcelona? Por que tu faz vídeo? Só me diz isso. Por que tu hoje vai fazer vídeo sobre os dois jogos? Não faz. Já que não vale porcaria nenhuma na tua opinião. É que assim, aí é que está. Fica desmerecendo o Galchão. Deixa eu interromper um pouquinho o papo de vocês aí. É o seguinte. Eu vou explicar o que o J.B. quis dizer. Estou de cotovelo. O Grêmio está querendo testar aí, achar seu time. Porque não tem time montado. O Internacional já está montado. Só que em contrapartida, o Grêmio, que não está montado, tem resultados melhores que o Internacional, que já está montado. Que fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro e conseguiu a vice-liderança aí no retorno, né? Então, cara, o negócio é o seguinte. Não é que o Leonardo está desmerecendo o Galchão. O Galchão é um título importante pra gente aqui, pra nossa cultura local, né? No caso, vocês. Eu não sou gaúcho. Mas é importante pro Grande do Sul. Meu pai é gaúcho. Eu sei que o Grenal de 97, na final, lá com o Fabiano Cachaça, metendo o gol no Grêmio, teve desfile na rua, carro aberto, teve torcida comemorando. O Galchão já foi um grande campeonato aí, bastante hype aí, jornais, noticiando a dupla Grenal a semana toda e tal. Então, o Galchão tem o seu valor regional. Só que o mais importante, cara, se o Grêmio ganhar o Galchão, o Inter ganhar o Galchão, o que importa é que o Inter está sem título expressivo faz tempo, ó. Muito tempo. Então, o foco é na Copa do Brasil, que esperamos que não seja eliminado de novo pro Globo ou pro Vitória, né? Espero que chegue pelo menos nas quartas finais, como estão planejando aí, né, pra acertar as contas, porque se não chegar nas quartas, não vai ter dinheiro, não vai conseguir bancar esse time, vai ter que vender o Wanderson pra algum time europeu. Tomara que o Wanderson jogue bem e gere caixa pro Inter esse ano, pra o Pedro Henrique assumir de vez a titularidade e se tornar no Colorado, né? O Wanderson não vai ficar no Inter. O Inter esperto. O Inter comprou o Wanderson pra vender pra fora, pra ganhar grana. Pila. Money, baby. Porque tem uma meta aí de cento e não sei quantos milhões pra bater. Então, o que o Jorda B falou é que o Galchão é um laboratório. Não funciona. E é verdade. Não estamos merecendo o Galchão. Mas o Galchão no campeonato regional, que todo mundo esquece quando tá lá na final da Libertadores, na final da Copa do Brasil, semifinal. Passou o regional, passou. O Grêmio goleou o Inter em casa 3x0. Beleza. Os meses todo mundo já esqueceu. Bola pra frente, segue o mato. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Beleza? Então, basicamente, é isso, Leonardo. É nóis. Tamo junto.